E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera só vamos que vamos que vamos olha só nosso novo LB Godon coloquei uma regata nele ó só no luxo só no gás né aquela regatinha top pra gente entrar no clima aqui de verão olha só gente regatinha zika Tempo aqui tá bem limpão né bem limpão e galera vamos lá fazer runners versus trophy olha só essas caminhonetes zicas do rolê espero que vocês gostem bastante beleza seus malandrões beleza safadões malandrões Fica vivo Foi por um fiozão de cabelo, mano Eu gosto sempre de pegar Veículos brancos aqui Porque aí fica a marca dos inimigos Gente, eu acho que vai ser Um pouco difícil, velho Eu nunca consigo me sair tão bem assim Tão bem como eu queria Nessas Nessas batalhas assim Ah, meu Agora eu vacilei, fi Agora eu vacilei muito Boa, eu acho que um derrubei Eu acho que um eu derrubei só na lapernita Opa, opa, opa Ah não, gente, ah não, fi Galera, eu tive a oportunidade De derrubar duas pessoas E eu vacilei Galera, essa rodada aqui foi a rodada do vacilo Confesso pra vocês Eu vacilei um absurdo, meu Um absurdo Mas depois eu vou tentar dar o meu melhor aqui Pra, né? Tá ligado, né, fi? Tá ligado, né, tio? E depois o barato vai ser louco Olha só o ano bom ali, ó O ano bom ali Galera, mas eu vou tentar ainda fazer o killzinho nele ali, ó Aquele killzinho good ali, ó Será que eu vou conseguir, gente? Será que eu vou conseguir fazer aquele killzinho? Trophy Truck Esse famoso carrinho off-road Eu já fiz bastante trilha no mar Lá pelas aquelas ilhas também Com esse carrinho zica, filhão Eu tô aqui nervoso Estou queimando lapineu Ula, ula Estou queimando lapineuzito Ele vai ficar ali até o final, velho Eu tô até manjando do Paranauê Cometeu suicídio, galera Não, fi Aí todo mundo fica triste, pô Ele cometeu suicídio Mas, galera, vamos lá, ó Só correr como se não houvesse amanhã Beleza? Simplesmente, ó Corre, Berg E tentar chegar nos tanques e jatos Eu acho que vai ser difícil chegar nos tanques e jatos Mas eu vou tentar dar o máximo E na próxima rodada daí Quando pegar a caminhonete Eu vou tentar fazer uns dois killzinhos, ó Então, vamos que vamos Uh, estou de volta, gente Mas agora só vamos Runners Runners Ó, tem até um facãozão ali, fi Ih, qual foi? Ah, agora eu saquei Qual que é o rolê, mano? Tudo fechado essa parte aqui Legal, gente Esse porcura aqui, pelo visto, vai ser um pouco difícil mesmo Ah não, fi Ah não, fi Quero voltar Eu quero voltar Boa Eu vou fazer aquela tática cabulosa, hein Sempre deixar todo mundo ir antes Pra depois eu partir, vai Depois eu vou partir Antes eu vou deixar todo mundo, ó Só cair Eita, nós Quase que o milhante já foi Cê é louco, cachoeira Na verdade, o mago do Pará já foi pra cova, gente Mago do Pará já foi Nofa, meu Nofa, meu Olha, nossa Mais uma pessoa já foi Que é isso, meu Que é isso Galera, tá embaçado, hein Vou falar pra vocês Está muito embaçado Eu não sei se eu vou Ok Ok, tem um maluco ali no fundo Nossa, velho Que maluco Cavalo Eu estava aqui na jaula E ele partiu Ó, tem um maluco Mano O Resident Mods O que ele está fazendo Ele está me esperando, velho Ele está me seguindo Esse safado Ai, filha da mãe Velho Arregaçado Cometi suicídio Eu tentei debrar, galera Voltar um pouquinho pra trás Só que eu não consegui Que merda, gente Mas eu consegui avançar bastante Olha só o pobre mendigo aqui, ó Está mandando benzaço Ah Me ajude aí, irmão Mas calma Está um a um A gente venceu a outra rodada Essa daqui a gente perdeu Calma, galera Calma Porque última equipe É um jogo imprevisível E vamos lá Tentar mitar Na próxima rodada Estou de volta, galera Oba Eu vou mudar agora aqui A cor do meu Trophy Trophy truck Caminhãozinho Agora eu vou pegar um red Oba Vamos pegar o vermelhinho De la sorte Esse vermelhinho aqui Vai ser good Vocês vão ver, ó Oba O pessoal está ali, ó Estão invocados Da Paraíba ali, filhão Estou aqui com a minha Caminhonetinha invocada Da Paraíba Ele mesmo Ó O negócio é para eu pegar O contra-ataque Vocês vão ver que Todo mundo já vai partir E eu vou esperar Para ir só depois Ó Ah Foi por pouco Opa Não consegui de novo Nossa, velho Que cavalo, meu Oxi A galera sempre fica Batendo com todo mundo Ah Não, fi Eu estou mandando Um absurdo de mal, galera Eu estou mandando muito mal Nessa última equipe Estou mandando Super mal Eu preciso pelo menos Fazer aquele killzinho, galera Para eu me animar Tem duas pessoas Três pessoas vivas Se eu fazer um killzinho Top Aquele killzinho tipo Top, assim De quality Aí eu já consigo Me animar, gente Ó Todo mundo já vai nele Eu vou esperar Para ir naquele maluco Ali, ó O ano bom Ó Ah, não Safado Aqui, ó Ah Esse aqui eu derrubei Ah, moleque doido Você amassou O Arthur Rossi Oba Sempre das últimas equipes Esse Arthur Era minha vítima Na verdade Ele estava na plataforma Eu meio que dei Aquela roubadinha no kill, galera Mas não tem caô, não Batalha em equipes Não é mesmo? Nossa O pessoal sempre fica Travado aqui, velho Eles sempre ficam Travadões aqui Boa, mano Eu consegui amassar ele no ar Se louco, tiozão Dois killzinhos, ó Good, good, good Ah, moleque chavoso Galera, vamos nessa Que é que o bagulho tá zica Agora só falta mais um kill, gente Que é do ano bom Ele tá naquele obstáculo Ele logo, logo Já vai partir Partiu Bom, mano Mais um kill Galera Mais um kill, meu Olha o killzinho Você amassou o ano bom Não, galera Eu falei pra vocês Que essa batalha ia ser, ó Pica, neguinho Galera, três kills Meu Olha isso Três killzinhos meus E dois do multilouco Gente Tô mandando demais Consegui ter sorte Nessa rodada E vamos ver se essa minha sorte Continua na próxima rodada Que vai ser a rodada Do Corredor da Morte Vamos que vamos Nice Estou de volta, galera Runners Versus Torf Truck Olha o sapatão Olha o chinelão Do meu personagem, gente Olha o chinelo Que eu coloquei nele Hum... Sapato sem sola Coloquei aquele chinelo Só pra dar sorte Galera Chinelo com meia Que tipo de pessoa Que usa um chinelo Com meiona Desse tamanho, velho Ainda mais no verão, né Fih Bom, a minha equipe Antes se deu bem Porque todo mundo Já foi meio junto O negócio A gente ia avançar A milhão, velho Ô, filhão O que, o que, o que, o que Rapaz É todo mundo avançar a mil Pra... O pessoal Ficar meio perdido Essa que é a lógica Corre, Berg Corre, Berg Corre, Berg Oba Vamos que vamos, time Vamos avançar aqui Como se não houvesse o amanhã Eu já parto pra cá Partiu, partiu, partiu Ah, moleque doido Esse é um moleque bom Moleque good Ó, tem mais três pessoas ali Me esperando Eu vou dar aquela Aquela pausa aqui Eu acho Filha da mãe Caramba Ah, velho Ah, tô ficando pistola Mas antes eu mandei bem, velho Esse porcure aqui é muito difícil Antes o pobre mendigo Conseguiu avançar bastante Será... Ó o pobre mendigo de novo Parece que ele tem sorte, velho Pra fazer o Paranauê É que o pessoal foca muito Vocês viram ali que antes Tava todo mundo avançado Tava todo mundo avançado E tinha duas pessoas me esperando Só pra me matar Saca Parece que o objetivo deles É ver eu caído, velho Não, galera Assim a gente fica bem triste A gente fica bem triste O Mútil Louco Mano O Mútil Louco Conseguiu passar E vai pegar um helicóptero Zica, filhão A minha equipe tá jogando demais Tá jogando Mútil Eu até poderia ter conseguido avançar, gente Eu consegui avançar bastante Só que o problema foi que A galera foca, velho Foca muito, ó Um kill Eita, nóis Vai lá, meu filho Eita Dois kills Três kills E... Cadê o quarto kill? Foi três kills Esse maluco é um moleque bom Três kills O grande vai ser... Ó Ó Quatro kills Só falta mais um, galera Porque são cinco pessoas de cada lado Porque o limite máximo dessa equipe Dessa última equipe aqui é dez pessoas Só falta mais um killzinho Good Mas, gente Eu tive um momento que eu consegui imitar Que foi a rodada passada De caminhãozinho, né Caminhonete E... Agora foi a vez do mútil louco Que conseguiu passar o parkour Eu nunca consigo ter Muita sorte Pra fazer Todo o corredor Mas tem bastante Últimas equipes Que eu tô mandando bem, galera Que eu consigo até passar Numa boa Aonde que tá o... Ah, ok O pobre mendigo conseguiu passar Agora ali do... Do parkour total Eu acho que se a minha equipe Vencer essa A gente ganha tudo Só que tem um maluco Que tá se escondendo Tá fora do radar Aonde que ele tá, véi? Apareceu lá no fundo Corre, Berg Tá lá no fundo, rapaziada Lá, ó Ó a caminhonetinha dele lá, ó Olha a caminhonetinha dele, filhão Vai no ar Tufão O kill do Tufão Oba Oba Vai lá, filhão Ele precisa matar Esse resenho de mods, meu Eita, filhote Oba Cinco killzinhos Ó, good Muito louco Palmas pra você Você é o bichão mesmo É doido Conseguiu mandar super bem Vamos ver a minha colocação Se eu fiquei no pódio, galera Ali Entre os três primeiros colocados Eu já vou ficar bastante feliz Olha Nine, 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 nine Conseguiu mandar super bem Muita louco Jogou muito esse menino Ó, nessa rodada Eu não consegui me sair bem Mas antes Antes eu me saí bem, galera Hoje Não foi meu dia pra fazer parkour Mas foi o meu dia Pra andar de caminhonete E imitar E eu fiquei em segundo, gente Eu fui a segunda pessoa Que mais kills fez Eu consegui três cruzinhos Ó, insanos E o meu tio louco Conseguiu sete Esse daí foi guloso Mas, gente Espero que vocês tenham gostado Então, quem curtiu o vídeo Quem curtiu a minha metada antes Não se esquece de bombar aqui embaixo Ó O joinha Só de quebra aqui, ó Aquele joinha boladão Pra fortalecer Que é nóis É o meu favorito vídeo E, atenção Se inscreva já aqui embaixo No canal Botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo? Um abração do Manolipão Até a próxima E fui!